o salve rapaziada tudo bem com vocês aqui quem fala é o Elvis e eu falo aqui diretamente do Japão família e hoje eu vou começar mais um vídeo para vocês família hoje eu vou trazer um vídeo aqui mostrando o nosso novo apartamento aqui em Toyota Aite rapaziada apartamento daquele modelo não sei se é reformado é novo só sei quando a gente entrou tava tudo novinho tudo novinho tomei e dei jeito assim família porque sol tá na minha cara aqui deixa o like inscreve no canal ativa o sininho aí compartilha rapaziada compartilha daquele modelo e bora para o vídeo que é brita a naveira já tá aí daquele modelo brabo aquele modelo rapaziada e rapaziada aqui aqui é é o lado de fora do do apartamento onde a gente mora a japa tá lá dentro lavando a louça e eu vou entrar e chamar a polícia a polícia lá passar ali agora lá viu rapaz hoje o pessoal tá atacado hoje aqui no Japão aqui no Japão aí a família novinho 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 aqui por fora apartamento aqui em Toyota foi pintado aí seis dias ó eles faz essa e essas pinturas aqui eu acho que de ano em ano eles pintam por fora bota um monte de negócio para não vá lá dentro lá e pintar bora lá dentro lá mostrar para vocês lá dentro lá como é que é e é com senha rapaziada é assim ó para entrar e aí tem essa camerazinha aqui da Panasonic braba lá dentro lá aperta quem quem apertar a campanha aqui ó ó ó o barulhinho aí dá para ver lá dentro lá quem tá aqui fora na câmera ó a câmera aqui fora aqui na entrada rapaziada tem tem essa sapateira aqui né tá cheio de tênis vou mostrar para vocês aqui nós mostra nós mostra é a bagunça mesmo não tem não tem lixo para abrir aqui tá difícil será que não tem tênis moço eu tenho que até doar uns aí porque quando nós chegou aqui nós saiu comprando um monte de tênis aí aí ó isso aqui é a sapateira e a entrada da casa e aí aqui a gente deixou a sandália o tênis lá fora a tradição japonesa aqui são da jeito né para não sujar né pisou lá fora vai pisar aqui dentro para não sujar aqui dentro família aqui tem outro tem outra sandáliazinha e aí eu vou começar pela mas antes eu dá um salvo aqui não sabe galera tudo bem com vocês aqui é a Vitória a esposa do Elvis e a gente tá mostrando um pouco da do nosso sapato né eu expoi para vocês aí ó se quiser colar aí depois para não marcar aquela resenha né tá organizando aqui ó e ó para você para vocês verem que aqui é a gente começa o vídeo aqui na realidade que é do nada né é do nada do nada aqui ó tá bagunça aqui mas eu de organizado aqui mais cedo aqui para gravar para vocês aí vamos voltar para o vídeo por partes por parte rapaziada mostrar o primeiramente o banheiro o local onde faz as nossas necessidades né aqui esse banheiro aqui basicamente rapaziada é um dos banheiros melhor do mundo quem mora no Japão sabe o que eu tô falando rapaziada Panasonic também igual o negócio da câmera lá eu falo a marca aí né porque aqui no Japão tem muita muito item é eletrônico da Panasonic entendeu aí e aqui no Japão Panasonic domina né tá dominando em tudo né aí o banheiro é que vocês sabem que saiu a agulha né para dar uma banheira lavada aquele modelo Oi e a brita né que é o local onde a gente escova o dente e a pia aí ó piazinha braba aí vai tá com daquele modelo rapaz rapaziada e aqui e aqui família aqui é o furou é um banheiros em qualidade parece que a gente tá indo no hotel mesmo né o negócio aqui é tudo novo igual eu falei para vocês lá fora né mas bacana mesmo essa máquina de lavar aqui já vem com a empreiteira né a gente vendeu a nossa porque a gente paga muito barato é deles na empreiteira aí saindo aqui vamos pela cozinha agora né mostrar para vocês aí pela cozinha aqui a geladeira geladeira é que é o local onde a gente faz nossas comidinha e tem um exaustor aqui também aqui onde fica a dispensa né e eu filme eu fui eu filmei maior tem muita coisa não mas porque aqui as coisas estraga muito rápido família muito rápido ainda mais só eu e a mulher aí é de boa demais tranquilo lavar louça aqui aqui panela elétrica negócio de fazer café café né a gente colocou aqui o apartamento basicamente bom novo e espaçoso e aí tem essa mesa aqui também a gente colocou aqui né ontem a gente fez uma resenha Zinho que a galera brotou aqui ficou bom espaço e aí aqui a panela elétrica de pressão também já coloquei aqui panela de água e o rã e o micro-ondas na família e o litificador e coube tudo ó vou dar um mostrar para vocês a cozinha também aqui ó eu também da cozinha e agora família a gente vai para sala aí tem esse vago aqui isso aqui é uma porta que eu tirei daqui né que eu coloquei lá no quarto para ter mais espaço para a galera ficar indo e passando aqui porque a porta vinha até aqui ó aí é ruim né ficar tipo eu ia ter só um espaçozinho para ficar passando para a cozinha ontem a gente como eu falei para vocês a gente fez uma resenha aqui e ficou com espaço até amplo né melhor aí aí aqui é a sala rapaziada a sala televisão então aqui sim e sofá família sofá e aqui nessa porta fica dispensa a bagunça a bagunça fica toda aqui ó origem natal tem tênis tem bota de neve que a gente morava lá em Fuku e nevava bastante e barraca para a gente vai para a praia o que não falta e o narguizinho né aquele modelo de aspirador também aspirador também pois essa porta aqui é a porta da bagunça onde a gente guarda a nossas coisas a nossa stralha a dispensa da casa praticamente aí ele tem um playzinho brabo também que a gente de vez em quando de algum fazer um futezinho né e joga um joguinho de carro também que não gosta né e o ar-condicionado esse apartamento aqui rapaziada vem com ar-condicionado mas esse ar-condicionado já é o suficiente tá dando tranquilo agora vou filmar aqui fora para vocês e aqui fora é a área onde a gente estende as roupas né a área mais ou menos quem gosta de fumar ou algo do tipo vem aqui para fora a gente guarda também alguns lixo aqui a caixa a caixa térmica a gente coloca aqui fora é a gente as roupas a gente bota para estender aqui tem que comprar até o o ferro que vai aqui né mas ontem meu cunhado falou que tem um ferro eu vou pegar com ele vai me dar e fechou e aí do outro lado aqui ele já os outros apartamentos ó é quase a mesma coisa que esse e parece que mora um japa aqui do lado aí mora o outro japonês aqui esse apartamento onde a gente tá aqui eu não vi um brasileiro só tem japonês o único brasileiro que 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 é meio bagunceiro aqui é nós né é um único brasileiro aqui bagunceiro é nós né bagunceiro não que a gente gosta da resenha né mas você gostou aqui do apartamento apartamento bom né bom e novo né tudo novo armários novos piso tudo novo e vista do que a gente tinha lá de fucui a gente gostava do nosso de fucui né mas aí e era antigo né era antigo mas tava tudo reformadinho a gente gostava muito a gente sente falta lá do nosso apartamento de fucui é eu sinto falta muita falta boa sobrinho irmão dela tá aí né também vai começar lá com a gente lá trampar também daquele modelo e tá todo mundo aí e quem tiver vindo do Japão para cá também dá um salve igual falei para vocês vai lá no instalar dá um salve também Elvis no Japão e Vitória Rina família aquele modelo dá um salve dá um salve que a dia a gente marca um rolezinho a praia aí com a galera lá galera lá de outro suminor Pistelli Pauletti a galera tudinho Bruno pessoal tudinho aqui do Mike pessoal tudinho aqui da editor alta aqui na cola lá na praia lá e é isso aí rapaz família vamos vamos voltar aqui para o vídeo aqui né olha aí aqui fica um escritório praticamente né eu coloco bicho tá aqui em cima do computadorzinho aqui onde a gente eu fiz tudo né faço meus planejamento tudinho aqui a roupa do serviço né e as roupas sujas também aqui a minha de brinquedo e aí você quer para andar de snow óculos para andar de snow e aqui é nosso quarto cama só um quarto sala e cozinha e o corredor e o banheiro ou seja a gente gostou bastante e a gente paga um valor valor que bem tranquilo né valor que dá para é cidade grande não valor que é aqui ó o guarda-roupa só tem um guarda-roupa e aqui é a porta lá da sala lá que eu falei para vocês né tá falando para vocês e aí ela improvisou eu comprei dois gaveteiros e né e grudei um no outro para ficar grande para ficar vários 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 compartimentos das roupinhas dela fora as que tem lá dentro né e o meu lado é desse lado aqui a família tá as roupas ali tá mochilas negócio tudo que a gente trouxe do Brasil e aqui fica bagunça aqui do trabalho é rapaziada basicamente foi esse vídeo aí do nosso novo apartamento aqui em nossa Toyota nosso novo ar e para quem deixou quem gostou do vídeo deixa o like compartilha se inscreve no canal aumenta também tem bastante 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 deixa o like e tamo junto rapaziada até o próximo vídeo e é nóis